Bom, vamos conferir o balanço do mercado brasileiro de suínos com o consultor de mercados da ABCS, Associação Brasileira dos Criadores de Suínos. O consultor fez um balanço das atividades da suinocultura durante 2023 e falou sobre as expectativas para o setor em 2024. Olá, começa agora um balanço 2023 e perspectivas para 2024. Hoje começamos falando sobre o mercado de suínos. Meu entrevistado é o Yuri Machado, que é consultor de mercados da Associação Brasileira dos Criadores de Suínos. Yuri, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui no canal AgroMais. Olá, Gabriel. Olá a todos que nos assistem. Bom, um dos destaques deste ano realmente foi uma grande competitividade do setor de suínos pelo baixo custo de produção em relação a outros principais produtores de suínos no mercado global. O que o senhor pode trazer para a gente sobre os principais destaques para a ABCS no ano de 2023? O ano de 2023 a gente pode dizer que ele marca o fim de uma crise muito grande, muito prolongada que a suinocultura teve nos últimos dois anos. Nós ainda entramos no primeiro semestre com custo de produção elevado em 2023, com margens negativas na atividade, mas já a partir do segundo semestre com a queda das cotações, especialmente do milho, em função da super safra que nós tivemos, os custos vieram para um patamar melhor. O produtor já no último trimestre começou a ter margens positivas, embora pequenas margens, mas margens positivas. Um ponto importante que nós tivemos nesse ano de 2023, que contribuiu para o fim da crise, é justamente o ritmo de crescimento que a suinocultura vinha na produção de outros anos, ele deu uma segurada esse ano. Nós devemos fechar o ano com crescimento ao redor de 2% a 3%, principalmente na produção, e com aumento da exportação na ordem em torno de 7%, a gente deve fechar o ano. Um outro fato importante na suinocultura brasileira, e aí relativo ao mercado externo, é a redução dos embarques para a China nesse ano, em relação ao último ano, embora a gente aumente o total embarcado, as exportações gerais de pão e suína, mas a China termina o ano com uma participação menor, e uma maior pulverização dos destinos, um destaque para as Filipinas e até mesmo para o México, que não era um importador do Brasil, e que nesse ano importou volumes significativos. Fantástico. E agora para o ano que vem, a gente está vendo agora que o clima realmente vem derrubando também o plantio, as possibilidades climáticas para a safra de milho para o ano que vem. Tanto a Conab como outras empresas de consultoria vêm destacando justamente que devemos ter uma safra inferior a esta última safra. O que isso pode impactar no mercado de suínos e quais são as suas outras perspectivas para 2024? Quando a gente retrospecta 2023, a gente vê que o que salvou o produtor foi justamente a queda do clube de produção no segundo semestre. E agora o nosso grande temor é justamente em relação a isso que você falou, a possibilidade de frustração de safra no Brasil. O Brasil também está exportando muito milho nesse final de ano. A gente deve ultrapassar aí as 55 milhões de toneladas exportadas de milho. A Conab realmente trouxe aí no último levantamento publicado em início de agora, duas semanas atrás, em dezembro, ela trouxe um levantamento mostrando um estoque de passagem relativamente baixo de milho para o seguinte período de produção, em torno de 4 milhões de toneladas. Então isso deixa o setor muito apreensivo quanto a questão de pressão em relação ao aumento de custo de produção. Por outro lado, na questão do preço que a gente vai conseguir para o suíno no ano que vem, a gente entende que pode haver ainda um ajuste entre oferta e demanda de carne no Brasil, porque o ritmo de crescimento deve continuar em patamar e ao redor de 3% ou 4% no máximo. e isso vai permitir com que a carne suína tenha uma valorização um pouco maior. Então, a gente espera um ano, claro, vai depender muito dessa questão da safra, do que está com os milhão, mas a gente espera, ainda assim, a gente espera um ano melhor do que 2023, se a gente considerar que o primeiro semestre de 2023 ainda foi muito ruim para a atividade. Então a gente espera que ao longo de 2024, na média, a gente tem um ano relativamente bom para a atividade. Excelente, Yuri. Muito obrigado por esses dados, por essas informações. A gente vai continuar acompanhando sempre o mercado produtor de suínos aqui no canal Agro Mais e espero também ouvi-lo, outras oportunidades, para a gente ficar atualizando esse mercado. Um abraço. E aí Legenda Adriana Zanotto